E aí rapaziada do canal Riva Retífica Hoje nós vamos fazer algo diferente Depois de não sei nem quantos anos Voltamos aqui a pista de motocross de esvazerinho E a gente vai andar hoje em portada Será que eu estou enjoado velho? De 450 A 450 do gordinho do frango ali ó Gordinho do frango ali no patrocínio da 450 hoje Eu não sei nem que moto é É o Yamaha YZ YZ450 Será que o mal que se garante rapaziada? Então vamos lá Vamos dar aqui a câmera para o cameraman Para fazer a estimagem aí Bom rapaziada vocês não ignoram não Só a pilotagem aí Já faz muitos anos que eu não piloto E também De importada né Importada Importada é outro nível né Além de ser importada é 450 Aí a pilotagem é só para quem é muito experiente Já faz muitos anos que eu não ando E aí vai lá filho, tá velho, o gordão o que você está fazendo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eita! 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 Se fosse o nacional! Se fosse o nacional, ela tinha Mas, graças a Deus! Eita! 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 definição! Eita! é de ano em ano a gente mata a saudade todo ano a gente mata a saudade todo derreteu o válvulo aí foi derreteu o válvulo, mas quase derreteu o motor é, derreteu o motor que derreteu o motor mais, mais, mais bom rapaziada é isso matei a saudade mais uma vez agora só para o ano daqui a um ano de novo a gente vem aí compartilhar mais rapaziada agora vamos devolver tudo para os outros, ir para casa tomar um banho tomar paracetamol cantrilax tocilax para aliviar a dor agora do corpo e amanhã assim que vai ser sufrido então valeu, um abraço com Deus até amanhã, se Deus quiser tem um abraço com Deus é um abraço, é um abraço com Deus agora está no bolso então valeu também há um abraço com Deus que vai ser um abraço vamos lá vamos lá